Fala galera, maravilha! Vamos lá? E aí, você fez o que eu te pedi? Você anotou o texto? Você gravou no teu celular a tua voz para poder comparar agora? Bom, se você gravou, com certeza essa aula vai fazer muito sentido para você. Se você não fez o que eu te pedi na aula passada, escuta o meu conselho, vai para essa aula já. Volta para trás, assiste a aula passada, escuta o que eu te pedi e faça o que eu te pedi. Assim, essa aula vai ter outro sentido para você. Vamos lá? Maravilha! Então, para você que já fez, agora a coisa começa. Mas, primeiro, se inscreva no canal se você não estiver inscrito ainda, deixe seu like no vídeo, clique no sininho para receber as notificações e para dar aquele BAM no inglês, acompanha lá no Instagram, arroba Professor Faventura e também aqui no YouTube, onde você tem, além de muitas dicas, aulas ao vivo, semanalmente. Vamos lá? Galera, na aula passada eu pedi para que vocês fizessem a gravação daquele áudio sem me ouvir falar. Now, let's make it together. Agora, a gente vai junto. Então, como é que vai funcionar, pessoal? Aqui está o texto, tá? Dividido entre preto e azul, os dois personagens do texto aqui. O que eu quero de você agora? Eu vou ler cada uma dessas frases aqui, tá? E aí você vai repetir comigo. Eu leio, você vai repetir, mas depois eu quero que você volte, depois de ter repetido. Ouça de novo, mas não é para repetir, agora é para você olhar o teu áudio gravado, tá? Veja o teu áudio e vá comparando. Se tiver muita coisa diferente, grava de novo. Só que deixa eu fazer o seguinte, você vai me ouvir, vai apertar o pause e vai gravar a tua voz. Combinado? Vamos fazer valer a pena? Então vamos lá. Galera, essa aula vai ser dividida em três pontos. No primeiro ponto, a gente vai repetir frase por frase uma vez. E claro, você sabe, depois você repete quantas vezes quiser. No segundo momento, eu vou ser o John e você vai ser o Paul. E no terceiro momento, eu vou ser o Paul e você vai ser o John. E a gente vai interagir aqui. Maravilha? Então, vamos começar primeiro com a repetição. Vou ler cada uma das frases dos dois personagens. E eu quero que você apenas repita comigo. Não precisa apertar o pause nesse momento. Eu darei tempo para que você repita. Vamos lá? Oi, Paul. Eu estou pensando em gastar alguns dias com você na próxima semana. O que você diz? E aí? 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 Don't worry. Next week, I'm going to have a lot of free time. Great. But let me ask you, what time do you usually wake up? It depends on the day, but usually I wake up around 6 a.m. Wow, that's early. And what time do you go to bed? Well, never before midnight. Really? And what time do you work? I start work at 8 in the morning and finish at 6 p.m. And after that, you go straight home, right? Not really. I have some extra activities. Extra activities? Like what? I swim, I work out, and I also take piano classes twice a week. How often do you swim? I swim three times a week. And when do you work out? Every day. How come if you take piano classes two times a week and swim three times a week, when do you work out? Well, I actually work out right after work. Then, I do the other activities. So, I don't think there's a chance of spending any time with you. Come on! Of course there is. I'm free on the weekend. I'm free on the weekend. Muito bom! Agora é assim. Se você prestou atenção, eu entonei a conversa inteira. Eu botei a entonação nas frases pra dar aquela intenção que a frase precisa ter. Agora vamos lá. Eu serei o Paul. Aliás, desculpa. Eu serei o John e você será o Paul. Então, eu leio as frases em preto e você lê as frases em azul. Está bem? Veja, eu não vou fazer muito devagar e eu não vou esperar muito tempo pra que você leia a frase. Eu quero que você aprenda a ter essa velocidade de pensamento, de fala. Então, eu vou te dar um tempo razoável pra ler as frases ali. Vamos lá? Se você não conseguir, não tem problema. Volta e faz de novo. Vamos lá. Hi, Paul. Eu estou pensando em alguns dias com você na semana. O que você vai dizer? E? Fantastic. Mas, tell me, como é o seu schedule? Eu não vou me botar o seu dia de routine. Great, but let me ask you, what time do you usually wake up? Wow, that's early. And what time do you go to bed? Really? And what time do you work? And after that, you go straight home, right? Extractivities like what? How often do you swim? And when do you work out? How come? If you take piano classes two times a week and swim three times a week, when do you work out? So, I don't think there's a chance of spending any time with you. What time do you work out? And I'm gonna do it. And I'm gonna do it. So, you do it in red and I'm gonna do it in red. So, we're gonna do it in red. And then you start. 1, 2, 3 That sounds like a great idea Don't worry, next week I'm going to have a lot of free time It depends on the day, but usually I wake up around 6am Well, never before midnight I start work at 8 in the morning and finish at 6pm Not really, I have some extra activities I swim, I work out, and I also take piano classes twice a week I swim three times a week Every day Well, I actually work out right after work And then I do the other activities Come on, of course there is I'm free on the weekend E aí, conseguiu? Se você não conseguiu, não se preocupa Volta e pratica de novo Eu só vou te pedir pra não apertar o pause nesse exercício, tá? Tente fazer, se você tiver que fazer 20 vezes Faça, lembre sempre das minhas palavras Seja um estudante, não seja um aluno Aluno, assiste a aula Estudante, aprende Certo? Então siga os meus conselhos Faça quantas vezes forem necessárias De novo, se você não tá inscrito no canal Se inscreva Deixa o like no vídeo Clica no sininho pra receber as notificações Clica nesse setinho aqui embaixo E compartilha essa aula pra pessoas que você sabe Que querem aprender inglês Maravilha? E agora eu te vejo na próxima aula E agora eu te vejo na próxima aula